Muito bem, meus queridos, família MJG em primeiro lugar, bem-vindos a mais um programa, mais um formato que a gente vai testando aqui na presença de todos vocês, relatando um fato histórico, previsível, que já anunciamos no fechamento da primeira quinzena de julho. A Toyota, a montadora de origem japonesa que lidera as vendas mundialmente, assume, na parcial de julho aqui no Brasil, o segundo lugar em vendas, passando a Volkswagen por cerca aí de 170 carros até o dia 21. Gente, olha só, quando nós pensamos a área comercial e, sobretudo, um mercado competitivo, como é o mercado automobilístico, mesmo no Brasil, mesmo tendo produtos muitas vezes discutíveis e, por que não dizer, abaixo da crítica, o mercado se movimenta de maneira interessante. Vamos tentar voltar primeiro 10 anos no tempo. Nós tínhamos a Hyundai e a Toyota com participações muito discretas, ficavam ali sexto, sétimo lugar, 3,5%, 2,5%. No auge do mercado brasileiro em 2014, a situação não era muito diferente. Em 2019, antes é bom lembrar que a Hyundai consegue, de uma maneira histórica, que é um quarto lugar em 2016, superando a Ford, né, o primeiro sinal de que as coisas iam de mal a pior na Ford do Brasil, ela perde o quarto lugar para a Hyundai. E em 2019, nós tínhamos essas duas marcas com percentuais muito mais expressivos. A Toyota termina 2019 com quase 9% do mercado brasileiro, a Hyundai é um pouco menos aí, oito e tanto, ficando no sétimo lugar. Vem a pandemia, evidentemente as forças se reequilibram de uma forma muito exótica, as montadoras, o grupo das chamadas quatro grandes, primeiro lugar tem aí a derrocada da Ford, que abandona o Brasil, e hoje, consequentemente, tem uma participação marginal abaixo de 2%. É muito engraçado que as quatro grandes que tiveram pouco tempo atrás 75%, 80%, somadas hoje, você tem aí os 26%, 27% da Fiat, mais os 11% da Volkswagen daria 38%, quantas porcas, tá? Seis e pouco da Chevrolet, mais um e tanto da Ford. As quatro grandes hoje não conseguem mobilizar mais do que 45% das vendas. É um grande percentual, mas dentro do contexto é cada vez menos. E quis o destino, que parecia ser a Hyundai aquela mais talhada a assumir, a segunda colocação, mas evidentemente hoje a Toyota, com um produto que chega, não com todo aquele peso que se imaginou, mas um produto indiscutivelmente forte, que é o Corolla Cross, e a Hyundai com pequenos problemas produtivos, mas que é preciso lembrar que a montadora, pelas suas declarações, pelos seus comunicados, conseguiu, se é que isso não foi um misancene também, para mostrar que está mais forte do que algumas concorrentes, mas a Hyundai havia acabado de sinalizar um problema produtivo, e logo na sequência, dizendo que está tudo bem, que vai retomar a produção de HB20, HB20 Sedan e Creta, os seus três produtos que são responsáveis pelo sucesso da marca, e colocá-la entre as líderes do mercado nacional. Então, nós estamos vivendo esse momento, a Fiat cada vez mais desgarrando, se aproximando já de 30% das vendas, campeoníssima do ano, acho que não há muito mais o que fazer, e mesmo se nós analisarmos, se isso continuar sendo uma tendência, em termos de vantagem da Toyota em relação à Chevrolet, nós podemos terminar 2021 com a Toyota em terceiro lugar. Se ela conseguir abrir uma vantagem nos termos que está conseguindo em julho, ela pode ainda, lá em dezembro, estar disputando ali cabeça a cabeça com a Chevrolet. Se não houver a retomada da produção dos carros que realmente impactam nos números da montadora de origem americana, a Toyota avança como um trem. Fica sempre ligado aqui, que vem coisa boa para você. Um grande abraço e até o próximo programa.